Fala aí rapaziada, excelente manhã de domingo pra vocês e excelente noite pra vocês, né, não sei que horário vocês estão vendo esse vídeo, mas aqui são agora 7 e 27 da manhã, hoje eu acordei bem cedo, acordei 7 e 4, bem cedinho. É, eu deixo esse rodo, mas esse negócio de perfume aqui, mas aqui dentro tem água e sabão, que aí quando eu vejo que o vidro, que ele começa a suar, eu vou lá e borrifo, borrifo e passo o rodo pra tirar. Começar aqui, né, abrindo a lavanderia, a futura lavanderia, né, depois aqui vai ficar como a cama box aqui, mas é normal, viu. Pra ser sincero, gente, tô com saudade de usar ele, tô com saudade de usar ele, tô pensando num dia, eu ir lá, pegar uma mangueira grande, trazer ela até aqui dentro e ligar ele. E tipo, deixa ele lavando aqui, ó, o fio dele é grande, passa por baixo e liga aqui. Ó, até coloquei mal no lugar que não podia. Mangueira é um pouco pequena, mas vamos ver se ela consegue chegar até ali. Não tá com luz acesa, ó, é a própria claridade, se eu acender a luz, ó, aqui que tá com luz acesa, que eu tô com preguiça de abrir essa janela, mas vamos lá. Abriar a janela. Ai, desculpa a janela, foi mal. Esse muro aqui tirou toda a visão da gente, mas entra um ar bom, entra um ar bom, bom. Falar nisso, ó, esqueci de postar o vídeo do mundo marítimo lá em Mariana. Eu fiz um vídeo shorts, curtinho. Não ia ficar dando bobeira lá, que lá é um lugar muito pesado. Mas bom, essa câmera aqui foi a... foi meu pai que me deu, ok? Meu pai me deu ela. Meu pai comprou em 2014. Aqui é pra você transferir as coisas pro notebook. E aí enviar pro seu canal de YouTube. Uma corda amarela aqui, não sei se vende de fábrica, mas... Meu pai já me deu ela com isso. Pronto. E aqui tá... Tá aqui o... O negócio dela. Aqui, ó, acesso. Isso aqui é um oito ou nove, hein? Um oito ou quatro? Dois do não sei o que de 2014. Essa menina tá falando alemão comigo. Ela que colocou esse negócio aqui. Vocês podem ver que a caixa também tá um pouco rasgada. Mas tudo bem. Normalmente seu produto vai vir assim, ó. Que aqui vem a câmera, ó. Vai vir assim, fechado. E eu que já testei ontem. Também ela vai vir sem isso aqui, ó. Você tem que colocar. Já encaixei na minha. E ela ligou. Aqui, ó, ela ligou. Eu não tinha feito isso ontem. Beleza. Uma hora e quinze minutos. Espera. Ó, ela vai gravar. Aí, essa parte aqui é a que grava. Deixa eu ajeitar aqui o negócio. E... Deixa eu abrir. Aí, ó. Aqui, ó. Deixa eu colocar ela na mão. Pra melhorar. Aqui, ó. Tá gravando, ó. Tá na função gravar, ó. Tá filmando, como vocês podem ver. Aí, ó. E o legal também é que tudo sai de uma cor diferente, ó. Olha a diferença, ó. Aqui tá azul. Aqui tá branco. E a praxis também, ó. Olha lá, ó. Ela tá azul. Da hora. O que que é esse sinal ali que tá? Deve ser cartão de memória. O cartão de memória dela, se não me engano, fica aqui. Ok. Espera. Espera, ó. Esperando o que, FIA? Beleza. Agora vamos desligar. Pronto. Desligado. Aí, pra carregar, ó. Você tem que vir aqui, ó. Não é assim, não, ó. Não é assim, não, ó. Você tem que pegar aqui embaixo, ó. Que aí é onde ela vai carregar. Beleza? Tipo, se você vier aqui, ó. E ligar ela aqui, ó. Ela aqui, ó. Ela não vai carregar. México também. O pessoal lá fala português ou mexicano. Sei lá. É, 67 vezes zoom. Lá em BH, eu tentei ver ônibus qualificado, tá, gente? Que lá é onde que ele circula, mas não encontrei. E sim, eu vi o McDonald's. Mas não deu pra passar lá. Que tava muito escuro já. Já tava quase anoitecendo. Chegamos aqui em casa, já era quase noite. Bom, podemos afirmar que já era noite, né? Não. Não, chegamos ainda, tinha um pouquinho de luz do sol. Quando a gente tava voltando de... De virar negócio de Natal lá em... Maior do Preto e... E o Mundo Marítimo e Mariana. Aí que eu... Dormi dentro do carro. Aí já tava de noite. Cara, eu quero saber por que ela não tá desligando. Caraca, o tanto de vídeo. Último uso dela foi em 2019. Rapaz, tem coisas que eu não lembro. Ah, esse é da Lagoinha. Ok, galera. Eu vou ver aqui alguns vídeos. E depois eu falo pra você se deu certo aí na comunidade. Beleza? É isso. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.